Olá Marcelo e clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando sequência nos vídeos de inspeção e embalo das carenais para a moto Green Sport 150 em destaque aqui o farol da moto Green Sport 150 adquirido pelo cliente Marcelo no Guarani Auto Peças. Bom, primeiro embalo aqui como todo mundo sabe, passa-se pelo plástico isopor e a gente vai estar utilizando aqui o plástico bolha também para estar passando nele por todo. Assim que ele estiver todo embalado aqui a gente vai estar colocando estes produtos estes produtos e os outros na caixa para estar fazendo um envio para o nosso cliente.